O Dicas do RH de hoje é para você que participou daquela entrevista para o emprego que você deseja tanto. O que fazer agora? Eu posso ligar para pedir um feedback? Eu sou a Kátia Camargo e hoje eu vou falar sobre esse tema que gera tantas dúvidas. Ao participar de um processo seletivo, é normal sentir uma certa ansiedade enquanto a resposta não vem. Nós separamos algumas dicas para você. Dica número 1. Depois da entrevista, você pode mandar um e-mail de agradecimento para a pessoa entrevistadora, destacando algum ponto relevante do processo e reafirmando o seu interesse pela vaga. Dica número 2. Dê um tempo antes de pedir feedback. O ideal é perguntar durante a entrevista qual é o tempo estimado para o retorno. E se esse retorno não vier no tempo combinado, aí sim, considere mandar um e-mail perguntando sobre o processo. Manter uma abordagem respeitosa demonstra maturidade. E fortalece a sua imagem profissional. Lembre-se disso e até a próxima!